E aí pessoal chegamos aqui na no horto e esse trecho aqui que eu acho parecido com Minas Gerais não tem lugar que eu acho mais parecido com Minas Gerais que isso aqui é incrível tá eu santo abençoado aí ó e olha essa paisagem aqui é de Minas não tem nada a ver com o Ceará aqui e aí a minha cidade chega para ali e a outra trouxera até um pitbull para o horto pitbullzinho ah minha nossa senhora nunca viu deixa eu ver aqui esse pitbull tá aí pessoal pitbull aqui visitando o canidé vai ficar famoso vai para o YouTube tá aí ó o visual de Minas Gerais ó tipo uma cidade cidade típica de Minas Gerais né Olha aí o visual aí ó e eu não canso de mostrar esse visual como é que que pode né não tem nada a ver com o Ceará e fora de sério esse esse açude aí ó com as serras as serras e tudo verde aí ó porque choveu bem né aí feminas rapaz a gente está a igreja Olha aqui ó que eu tinha que atravessar aqui ó se eu tivesse vindo por dentro da cidade, cruzava a cidade inteira até chegar na igreja da igreja e vim pra cá aí cruzava outro tanto entendeu? olha aí o visual muito, 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 muito muito bonito mesmo principalmente aqui onde eu tô apontando esse celular, fora do comum tá vendo aí? tá vendo?